No vídeo de hoje, irei responder a pergunta do Rodrigo. Ele encaminhou a sua dúvida para a nossa lista VIP no WhatsApp e falou bem assim. Alex, quais dicas você dar para quem acabou de fechar o primeiro contrato para execução de obras? Bom, obrigado, Rodrigo, por ter encaminhado a sua pergunta para a nossa lista VIP no WhatsApp. Se você também gostaria de ter a sua pergunta respondida, interagir ali com a gente, receber os nossos principais conteúdos, semanalmente a gente envia novos conteúdos, materiais em PDF para fazer o download. Eu vou deixar o link aqui na descrição da nossa lista VIP no WhatsApp, não tem custo nenhum. É só você seguir as instruções que a nossa equipe já vai te adicionar e te enviar os primeiros materiais. Voltando aqui para a pergunta do Rodrigo, para quem acabou de fechar o primeiro contrato, para quem está prestes a se lançar para o mercado de prestação de serviço, eu vou compartilhar aqui nesse vídeo algumas dicas, alguns erros que eu cometi, coisas que eu gostaria de ter escutado no início da minha carreira, ali executando os primeiros serviços, que com certeza que faria com que eu teria resultados melhores e principalmente resultados mais expressivos. A primeira dica é começar desde o primeiro dia, desde o primeiro contato com extremo profissionalismo, com foco em qualidade. O cliente, ele percebe isso a todo instante. Então, desde o primeiro contato com o cliente, desde o primeiro dia que você vai começar a execução do serviço, comece com profissionalismo e não dê brechas para o cliente te julgar e interpretar que a sua empresa é um pouco amadora, que você está apenas começando, não tem muita experiência. Não dê brechas para isso. Profissionais uniformizados, a mão de obra educada, a mão de obra treinada, os materiais que você vai utilizar, materiais de qualidade. Então, comece o primeiro dia já com foco no profissionalismo para, principalmente, você ter clientes por indicação. No início, a gente está formando ali a nossa cartela de clientes, é um momento de mais desafios. E você realizar esse serviço com extrema qualidade, isso vai te proporcionar a você ter um menor investimento em marketing pelo fato de você ter clientes por indicação. E o cliente que vem por indicação é um cliente muito mais qualificado, porque, previamente, alguém já depositou um voto de confiança em você. E raramente uma pessoa vai indicar uma pessoa na qual ela não tenha gostado. Então, primeira dica que eu te dou, Rodrigo, foque no profissionalismo e na qualidade do trabalho desde o início, sem abrir brechas para más interpretações. Segunda dica, muita atenção aos detalhes. Às vezes, a gente vai fazer 10 coisas certas e vai errar apenas um detalhe e, infelizmente, a gente pode ficar marcado por esse único erro que a gente cometeu na execução do serviço. Teve uma situação, estava executando uma reforma de uma loja New Shopping, a loja estava ficando bonita, uma loja impecável e, na reta final ali, a gente estava colando o revestimento na fachada, eu tive dificuldade em encontrar uma cola que realmente fixasse essa peça que a gente estava colando na fachada e essa peça estava descolando. Então, a gente testou várias colas e, por algum motivo, essa peça não estava ficando colada ali na fachada. E a cliente estava observando essa peça descolando e isso começou a irritar essa cliente. Ela começou a demonstrar insatisfação, começou a mudar o tom de voz, já não estava agradando, a loja já não estava tão boa como ela estava achando no início. Então, um simples fato de eu não ter encontrado a cola de primeira para fixar esse elemento na fachada fez com que essa cliente começasse a perceber a execução desse serviço de maneira diferente. Só que a loja estava impecável, estava em um serviço de extrema qualidade, com o cronograma tudo certinho, a gente ia entregar até a obra antes do prazo, mas, infelizmente, esse detalhe fez que causasse um mal-estar entre a nossa empresa e essa cliente. Infelizmente, foi uma possível cliente que não ficou satisfeita com os nossos serviços ali na reta final por um simples detalhe de não ter encontrado a cola certa para colar esse revestimento. Então, a segunda dica, muita atenção aos detalhes. Não dê espaço, não dê brechas para você errar e pecar em pequenos detalhes, pequenos defeitos que você pode ter certeza que o cliente está de olho e ele pode, infelizmente, fixar esse único erro e te rotular por esse erro que você cometeu. Então, obras, reformas, é bom a gente começar e entregar o quanto antes. Nada de enrolar no prazo, uma obra boa é uma obra que começa e termina rápido e que, principalmente, o ambiente na qual vai ser executado o serviço seja um ambiente limpo. Então, essa foi a segunda dica, muita atenção aos detalhes. E para a gente finalizar, a terceira dica que eu quero deixar aqui para você é atenda às necessidades principais do cliente. A maioria dos clientes, é até um senso comum, eles têm a necessidade de segurança, de honestidade, de não ter dor de cabeça e que ele possa confiar na sua empresa. Então, durante a execução do serviço, acontecem muitos imprevistos, acontecem alguns problemas técnicos e nós, profissionais, a gente tem que absorver o máximo desses problemas possíveis. É porque aconteceu um detalhe aqui, aconteceu um outro problema aqui, que a gente deve sempre comunicar aos clientes coisas que a gente pode resolver antes de chegar no cliente que não vai interferir na qualidade ou na estética do serviço. Nós, profissionais, temos que absorver esses problemas e resolver por conta própria e não levar problema para o cliente, não ficar pedindo opinião ou não ficar pedindo para que ele resolva esse problema. Quanto menos dor de cabeça a gente conseguir causar para o cliente, isso vai ser bom para causar uma boa impressão dos nossos serviços. Então, atenda às principais necessidades do cliente, principalmente a da segurança e a de não levar dor de cabeça para ele, porque isso será fator fundamental para ele decidir se vai te indicar para outras pessoas ou não, se ele vai gostar do seu serviço ou não e que vai permitir com que você tenha mais clientes por indicação. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de ter escutado no início da minha carreira, dicas que me pouparia, esses erros mais básicos, esses erros de principiante, que faria com que eu provavelmente tivesse mais clientes por indicação e tivesse resultados um pouco mais expressivos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a minimamente a clarear possíveis pontos de melhoria e que você comece aí a sua carreira com o pé direito. Um grande abraço e até mais! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma